Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como personalizar o seu blog no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para a gente criar a página de blog, um blog no caso, primeiramente vamos acessar o painel do WordPress. Então, já estou com o WordPress aqui aberto. E para isso, eu vou utilizar o plugin do Elementor e vou usar um plugin addon também. Então, o que nós vamos fazer primeiro? É vir no lado da esquerda, no menu lateral, e vir na opção de plugins. Vai ser aberto a página de plugins. E aqui eu já tenho o plugin do Elementor aberto e instalado. No seu caso, eu acredito que já deve ter instalado o Elementor. O que nós vamos fazer é vir acima, clicar no botão adicionar plugin. Aqui em plugin vai abrir a biblioteca. Nós iremos no lado da direita, na barra pesquisar plugin. E vamos escrever novamente a palavra Elementor. Então, você vai editar a palavra Elementor. E aqui vai aparecer diversos plugins relacionados com o Elementor. Então, aparece também o Elementor Website Builder. Se você não tiver instalado, é só clicar em instalar agora e depois ativar. Mas o que nós vamos utilizar para o blog é o plugin Essential Addons for Elementor. Ele é um plugin de addons, ou seja, ele adiciona coisas a mais para o Elementor gratuitamente. Então, ele é um plugin muito bom e ele adiciona recursos gratuitos para o blog. O que no Elementor gratuito não tem, somente na versão paga. Aqui esse plugin adiciona gratuitamente. Então, o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar em instalar agora. E depois de instalado, basta clicar no botão ativar. Será então aberto a página de configuração desse plugin. Aí começa a utilizar o Essential Addons. Ele vai pedir algumas informações. Então, a primeira coisa, vamos colocar básico, próximo. Vamos deixar tudo ativo, vamos clicar em próximo. Aqui ele tem a parte do Pro, que você pode comprar a versão paga. Eu vou ignorar e vou clicar em próximo. Tem a opção do Template Like, que é um plugin de templates que você pode utilizar. Eu recomendo, ele é gratuito também, mas nesse caso eu não vou instalar, não vou fazer nada. Eu vou clicar em próximo. Na página seguinte, ele vai dar algumas plugins adicionais, integrações que você pode utilizar. Eu vou ignorar e vou clicar em próximo. E aqui ele pede para você dar informações do seu site, claro, anonimicamente, mas para eles saberem como está indo o plugin, se está dando algum problema. E você pode aqui informar dados de diagnósticos não acessíveis e tudo mais. Pode clicar em Conte Comigo, eu vou clicar em Não. E com isso a gente já configurou o Essential Addons. Vai aparecer aqui a página do Essential Addons. Vou fechar as coisas aqui de cima, no x na direita. E agora aqui nessa página, o que vamos fazer? Acima tem a opção de Geral. E nós vamos vir aqui no menuzinho e vamos clicar em Elementos. Em Elementos, o que nós vamos fazer aqui é vir na opção Controle Global e vir na opção Ativar Tudo. E agora em seguida podemos ir no lado da direita e clicar no botão Salvar Configurações. Ele já salvou a configuração, então aqui nessa página já está tudo certo. E ele vai adicionar diversos recursos, inclusive alguns que a gente vai utilizar na página. Então eu já deixei tudo ativo que você vai poder utilizar e ver como funciona. também tem todos os blocos para você poder usar nesse plugin lá no Elementor. Então eu vou voltar aqui para o geral. O que nós vamos fazer agora é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos vir na página de modelos. Então agora temos a página de modelos aberta. O que nós iremos fazer é vir acima e clicar no botão Importar Modelos. E vai abrir a aba para a gente importar um modelo. Para nos auxiliar nesse tutorial, nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição, onde aqui tem um template de blog para o WordPress. Você vai acessar essa página e vai clicar no botão Download Blog. Ao clicar em Download, ele vai baixar um arquivo chamado blog-wordpress.zip. Do seu lado você vai fazer o download desse arquivo, pode voltar para o WordPress. E aqui no WordPress, nós vamos na aba que baixamos, segurar o arquivo e arrastar até onde está Escolher Arquivo. Ou você pode clicar em Escolher, abrir o gerenciador e achar na pasta de Downloads. Como após escolher o arquivo, nós vamos no lado da direita e clicar em Importar Agora. E prontinho, com isso ele importou um modelo de página de blog, que é o que a gente vai usar no nosso site. Agora, podemos ir no lado da esquerda, novamente no menu lateral, mais acima e vamos na opção de Páginas. Aqui em Páginas, vai abrir a aba de Páginas e vai listar todas as páginas que você tem criadas. E o que eu vou fazer é vir acima no botão Adicionar Nova Página. Será aberto, então, a criação da nova página e ele vai pedir para a gente adicionar um título. Aqui você pode colocar o título que desejar, eu vou colocar apenas como blog. Então, eu coloquei o nome como blog e após colocar o nome, nós vamos acima clicar no botão Editar com Elementor. Será, então, aberto a página de edição do Elementor. E a partir dessa página, nós vamos adicionar o modelo que a gente criou. Então, aqui no campo do meio, vai ter três ícones e nós vamos no ícone do meio, que é o ícone de Paxim. Vamos clicar. Será aberto a página de modelos. Vai vir, então, na primeira aba, acima os blocos e as páginas, que são modelos do próprio Elementor. Em seguida, nós vamos vir em Meus Modelos e que vai listar todos os modelos que você tem criado. E vai mostrar, então, a opção de Página de Blog. Agora, podemos ir lá da direita e clicar no botão Inserir. E será, então, importado o modelo de blog. Então, aqui vai ter todo o modelo de blog para a gente utilizar. Então, já vem como blog e postagens mais recentes. E aqui você pode personalizar a página como você quiser. Agora, para configurarmos a parte do blog em si, no lado, no menu da esquerda, vai ter todos os blocos do WordPress. Vai ter a opção do Pro, que é a opção paga. Vai ter a opção geral, que é alguns elementos. E agora, vai ser adicionado, no final, a opção do Essentium Addons. E aqui vai ter diversos widgets, diversos blocos que você pode utilizar. Então, tem uma infinidade para diversas coisas que você pode estar utilizando. O que eu vou utilizar aqui, para ficar mais fácil, eu vou acima, onde está Pesquisar Widget. E vou clicar e digitar a palavra Post. Será, então, exibido diversos blocos que a gente pode utilizar. E dele vai ter, então, o bloco chamado Grade de Posts. E podemos clicar e arrastar esse Grade de Posts até para o meio do nosso campo. E ao adicionar, agora, ele vai colocar os posts aqui no nosso blog. E aqui você vai configurar a exibição desses posts. Mas é esse bloco aqui que vai fazer o nosso blog em questão. Então, a opção de consulta vai ter a fonte. Você pode colocar posts, páginas, landing page, seleção manual. Fica ao seu critério. Posts, você pode configurar. Autor, você pode configurar as categorias que vão aparecer. As tags, os formatos. Excluir alguma postagem. Você pode configurar a quantidade de posts por página. Eu vou colocar, por exemplo, 8 posts. Então, aqui eu vou deixar 8. Você pode colocar o deslocamento, ordenar por data. A ordem pode ser a ordem decrescente, ascendente. Em seguida, temos as configurações do layout, que é a parte mais importante. Primeira coisa, layout do modelo. Aqui você pode utilizar o default. O número de colunas. Por padrão, vem 4. A gente pode utilizar, por exemplo, uma coluna. Onde cada postagem vai ficar separado. Então, vai aparecer aqui a miniatura da postagem. As informações. Eu vou colocar para utilizar duas colunas. Então, ao colocar duas colunas, vai aparecer, então, a postagem 1 e a postagem 2. Uma do lado da outra. Tem um layout que você pode alterar, por exemplo, de grade para alvenaria. Você pode ter a opção do botão carregar mais. Então, aqui embaixo vai adicionar carregar mais. Pode clicar e vai aparecer mais postagens. Você pode alterar o texto do carregar mais. Você pode escolher a opção de mostrar a imagem ou não. Aí ele vai mostrar ou não miniatura. Você pode escolher o tamanho da miniatura. Ficando ao seu critério. Você pode ativar a proporção da imagem. Pode configurar a altura da imagem. Você pode desativar a opção de mostrar título. Então, pode tirar o título. Botar o título. Definir o tamanho. Então, se é H1, H2, H3. Eu vou deixar como H4. Você pode definir o comprimento do título. Então, aqui você consegue definir em quantas palavras o título vai ser. Pode mostrar o resumo. Então, se quiser, pode remover o resumo. A quantidade de palavras do resumo. Tem a opção do indicador de expansão, que seria os três pontinhos. Mostrar o botão de ler mais. Então, você pode remover ou adicionar. Você pode alterar o texto do botão ler mais. Pode configurar o mostrar termos do post. Mostrar os metadados. E aqui em metadados, ele vai aparecer, então, o seu usuário. A data da postagem. Então, você pode remover. E você também consegue remover individual. Então, você consegue remover o avatar. Remover o nome do autor. E eu vou deixar isso. Eu vou deixar apenas a data da postagem. E, por último, você consegue configurar os links. Que aqui você consegue colocar a opção de imagem, título e ler mais. Para ativar a opção de não seguir. Ou algo em branco. Eu vou deixar tudo desativado. Em seguida, nós temos a opção de estilo. E aqui você consegue editar o estilo. Então, por exemplo, o estilo. Tem que selecionar estilo. Pode ir no padrão. Ou vir como exemplo estilo 2 ou estilo 3. Ele vai mudar um pouco. Você pode definir a cor de fundo. Então, aqui você pode escolher uma cor de fundo para as postagens. Você pode colocar o espaçamento entre itens. Então, pode definir maior ou menor. Ficando ao seu critério. Pode botar uma borda. Então, você consegue definir uma borda para a postagem. Então, consegue definir a borda. Consegue colocar o raio da borda. Que seria o arredondamento. Então, você pode arredondar as bordas. Eu vou colocar, por exemplo, como 15 pixels de arredondamento. Então, ele fica um pouco mais arredondado. E também pode colocar uma sombra na caixinha. Então, vai ter uma sombra de fundo. E aqui você consegue definir, então, a sombra. Consegue alterar a altura original, vertical, borrar, opção de espalhar, a posição. Em seguida, temos a opção da configuração de estilo de miniatura. Então, aqui em miniatura, você consegue colocar uma borda na imagem. Então, por exemplo, vou deixar aqui em 15 pixels. Você consegue colocar a borda. Tem o estilo de meta. Que são as informações aqui de nome, a data e tudo mais. Você consegue editar por aqui. Tem a opção do metadados. Que você pode definir como padrão absoluto. E que você pode colocar do lado direito, do lado esquerdo, deslocamento e tudo mais. Tem a cor, a tipografia e o espaçamento. Onde você vai configurar, então, a cor do título. A cor do título ao passar o mouse. Quando você bota o mouse, ele altera a cor. O alinhamento do título, se vai ser na esquerda, no meio ou na direita. A tipografia, onde aqui na tipografia você consegue alterar a fonte do texto, o tamanho do texto. O peso, se vai ser mais grosso ou mais fino. Então, fica total o seu critério para personalizar isso. A margem, você consegue adicionar uma margem. A mesma configuração para o resumo. Tem a opção do estilo do cartão ao passar o mouse. E aqui, quando você passa o mouse em uma imagem, ele vai mudar e botar um efeito. Você consegue colocar uma seta, alterar a cor de fundo, alterar o raio do cartão, a cor do ícone, o tamanho da fonte do ícone. Você consegue personalizar a opção do ler mais. Então, aqui vai ter o botão de ler mais. Então, você consegue alterar o alinhamento para onde você quer, a tipografia, a cor. Então, tudo você consegue editar. E, por fim, o botão de carregar mais, que fica aqui embaixo. Você consegue editar, então, o preenchimento, a margem, o texto, a cor. Então, tudo você consegue editar aqui no estilo. E, com isso, você tem o seu blog. Então, essas são as principais configurações de blog. Como eu mostrei, dá para fazer diversas configurações. Eu não vou fazer cada uma aqui para não deixar o vídeo muito longo. Mas, você viu mais ou menos como fazer. E, por fim, no lado da direita, nós vamos ter a barra lateral, onde você pode configurar aqui como você quiser. Então, se você quiser, você pode colocar anúncios. Então, eu deixei aqui uma imagem, por exemplo, de anúncios. Então, você pode colocar um ad, colocar um anúncio. Se você estiver trabalhando com o Google Ads, você pode colocar o Google Ads ou Montage. Você consegue colocar aqui. Eu vou vir onde está a opção de mais popular e vou adicionar um novo post. Então, eu vou vir novamente aqui na opção de grade de post. Vou arrastar até embaixo da opção mais popular. E, aqui em mais popular, eu vou fazer parecido com o que eu configurei anteriormente. Porém, aqui na consulta, eu vou deixar a opção de posts. Post por página 4. Eu vou alterar aqui de ordenar por date. Vou clicar e alterar para comment count. Ou seja, número de comentário. Em seguida, eu vou em configuração do layout e alterar a coluna de 4 para 1. Em seguida, eu vou descer um pouco. E, aqui na opção mostrar metadados, vou eliminar. E, na tag do título, eu vou diminuir para H5. E, também, vou eliminar a opção de mostrar imagem. Vou tirar. Então, ele vai ficar apenas os cardzinhos aqui da postagem. Se você quiser, você pode deixar assim, quadradinho mesmo. Ou arredondar. Fica o seu critério. E, com isso, a gente tem a pasta de NANDBlog. Como eu falei, você está no Elementor, você tem diversos blocos para adicionar. E, você consegue criar a sua página de post como quiser. Aqui, o Essential Dons, como eu falei, tem diversos blocos que você pode utilizar gratuitamente. Então, vai dar sua criatividade e tempo para personalizar a sua página de blog. Então, após terminar isso, basta você publicar a página. Então, eu vim no lado da esquerda e clicar no botão publicar. Prontinho, a página está publicada. E, se eu abrir, ele vai abrir agora com o meu site barra blog. E, vai aparecer a minha página. E, aqui, eu consigo acessar os posts. Então, eu tenho os posts aqui de exemplo. E, essa aqui, então, virou a minha página de blog. E, você aprendeu como criar uma página de blog aqui no WordPress, utilizando o Elementor. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E, se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.